Nos Estados Unidos, no último debate, antes das prévias que podem decidir quem será o candidato do partido democrata à presidência, Barack Obama e Hillary Clinton trocaram acusações. Não vai te danar. Pra você, vai dormir. Vai procurar teu lugar. Vai chupar o preco pra virar parafuso, coisa ruim. Febre de ti. Você serve pra peidar em favor. Barack Obama bateu com força no começo do debate. Antes que eu me esqueça, tome no pé da uia. Tenha vergonha, Barack Obama. Como é que você quer ser presidente, comprar o ônibus velho, sem freio, tendo de cair no barranco, seu corpo. Ele disse, agora nós estamos tentando tirar esse ônibus do barranco. Mas quem ajudou a levar o ônibus para lá foi você. Dana Hillary Clinton, foi você mesmo que levou esse ônibus para a venda do barranco e deixou lá. Hillary acertou o Obama logo depois. Pegue nas suas bolas. Ai! Já bateu na sua mãe, hein, burrinha? Minha mãe não, que já bateu as bolas. Minha gente, eu, Hillary Clinton, fui rejeitada pelo meu marido, Bill Clinton, me trocou pela estagiária. Como é que pode um negócio desse? Meus filhos me rejeitaram, meus cachorros, meus gatinhos, meus pombos, tudo me rejeitaram. Obama sorriu e disse, está bem, eu rejeito também. Ai, ai, oh my god, my name is Obama. Ai, rejeito. E eu? Na maior parte do tempo, Obama manteve a calma e Hillary foi a lutadora. Cabe o safado, peixe de sola, cabe o tamanho. Isso é comigo, é? Sai daí, nojento. A minha ruga aqui de preocupação. Vai, carniça. Canela de sabiá. Venta do cano. Vai morrendo no feio da carniça. Sai daí, pé de ouro. Tô com o ódio desse velho. Rebe típica. Vai pra lá, bicho nojento. Diz cebosa. Parece um bode velho. Vai caçar um lugar pra te deitar. O Jornal Nacional termina aqui. Uma boa noite pra você. Boa noite, até amanhã. Quando acabar isso aqui, a gente vai pra esquina. Fazer o quê? Fazer uma boca de urna em mim. Vai chamar tua quenga, bicho frio do Aé.